A gente percebe que tudo é baixa, o couro atrás vai embora, você percebe que o triângulo diminui também, e vai crescer de novo. E volta tudo alto, então é assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um canal de forró. Eu sou o Ian Martinelli, e mais um react para vocês, dessa vez Letícia Antunes dançando com o Tal Macedo, dois grandes professores, dois grandes roteiros, Letícia Antunes aqui do Rio de Janeiro, tal lá da Bahia, agora morando na Alemanha, mas uma terra baiana, então sem mais relongas, vamos ao vídeo. E aí, boa, boa, boa. Balanço, massagem, pião. Tá bacana, trabalhando as bases, fez o chapéu ali para abrir. Boa, quebrou o tempo, isso que a gente sempre fala, deixou a arte da musicalidade, quebra de tempo junto com a música. Eu gostei que eu estava falando disso outro dia, a possibilidade de abertura dentro do roots, que é legal quando a gente permite um certo afastamento durante a dança, para não ficar o tempo todo grudado. Então, por mais que ele comece a dança aqui fechado, né, o Tal com a Letícia, ele ofereceu ali a ela uma possibilidade de abertura e eu fazendo um chapéu ali passando, achei legal. Legal dar uma respirada, né, durante a música, quando faz esse tipo de abertura. Ela entra com o chapéu, e ela permite ali a B, se ela levar para baixo, é legal. A música cai. E percebe o quê? A música cai como? Se você prestar atenção só na azabumba, a batida vai continuar mesmo, né, o ritmo vai continuar o mesmo. Vamos lá, voltar aqui. Azabumba, sanfona. Piano, voz. Caiu, o que que caiu? Parando para pensar aqui um pouquinho nessa quebra, né, por que que ele desacelera ali? Por que que ele para de marcar a base 1, 2, 3 e capra o tempo? É porque tem justamente uma sensação de respiro durante a música. Se você pensar só na azabumba, só na percussão, o ritmo vai continuar o mesmo. Mas percebe na instrumentação, né, a gente tinha uma brincadeira de voz, tinha um volume nos instrumentos, no triângulo, na azabumba, o coro no fundo, certo? E aqui quando a gente faz essa transição, a gente percebe que tudo é baixo. O coro atrás vai embora. Você percebe que o triângulo diminui também, e vai crescer de novo. E volta tudo alto. Então, assim, são possibilidades antes da música que você precisa prestar atenção além do ritmo, né, da percussão de base. Se você for dançar só em cima da azabumba, não é muito interessante, né? Muita gente, quando começa a dançar, tem dificuldade de perceber isso, o que é normal, porque a gente está prestando atenção no ritmo, e o ritmo, para a gente, geralmente, se dá justamente só dentro dessa percussão de base, que não for reza a bomba. Mas a percussão de base pode não atrapalhar, mas enganar a gente a pensar que a música está te levando para um lado, sendo que o resto da instrumentação está te levando para outro. Então, o tal faz muito bem isso aqui com a Letícia. A Letícia, obviamente, sempre atenta para essa possibilidade de mudança, né? Se a conduzida ou o conduzido está só pensando na troca de peso, sem prestar atenção com quem está dançando, quando o condutor ou a condutora propõe esse tipo de troca, esse tipo de quebra, né, muitas vezes o que acontece é que tem uma pessoa dançando sozinha, né, continuando fazendo a troca, troca, troca de peso, enquanto a outra pessoa está tentando fazer uma brincadeira dentro da música. Boa! De novo, outra coisa legal do tal, ele trabalha muito a base, né? Como é que ele pegou o break? Parando, né? Parando na música, parando fazendo a troca de peso. Começou ele no peão, depois fez um balanço para um lado e para o outro, pegando a batida da percussão. São possibilidades super simples que a gente pode trabalhar dentro da dança, né? Nem sempre o break, a pausa, tem que ser pega dentro de uma frase gigante, pensando na sequência gigante de movimento, de, ah, chutinho, pinhão, vira o paulista, ah, pegou o break. Não, às vezes só uma troca de peso no lugar, né, fazer uma abertura para frente e para trás, rola para o outro, vai funcionar muito bem. Então, Continuando trabalhando, troca de direção. Massa, de novo, giro paulista, de movimento mais legal de roots. Letícia fazendo giro, super no lugar, super contínuo. Percebe como ela mal abre o espaço entre os pés, isso é super difícil de fazer, porque ela mantém o eixo de certinho, e mantém essa linha reta aqui, com o pé fechadinho, muito legal. Parece realmente é um pião, né, no lugar, parece que está soltando o pião ali, rodando o piano. Fica bem errado. Caiu de novo, mesma coisa. O volume, a calmaria. Vai virar. Mais uma brincadeira, possibilidade. Muito legal. Música vai virar, pô, precisa amendar mais sequência complexa? Não, faz a variação de base, trás frente, trás frente, trás frente, trás frente. Também funciona. É uma preparação para algo que vai vir, e você pega o break de forma simples, e clara, sem propor também para a conduzida, é algo super complexo. Né? A conduzida sempre atenta para manter essa conexão, para fazer a variação dentro do tempo, dentro da proposta. Tá vendo? Falando justamente da conexão, da prestar atenção, a pausa ali que foi, ela está prestando atenção na música, tanto quanto nas brincadeiras que ele está propondo. Música Vai pegar esse próximo break. Agora. Estava indo à frente, parou. Por quê? Música parou, vamos parar com ela, que é essa proposta aqui. Sugir, show de bola. A chachadinha fechada, brincando com a base. Muito legal, eu gosto da energia que a gente se bota na dança dela. Fica bem legal para a apresentação. A troca de pílula é muito clara, né? Tipo, você sabe o que está acontecendo, você sente a troca, visualmente falando, né? Massa! Mais brincadeira na virada que a gente já falava. Música parou. Maracatu. Maracatu. Melhor, o Recife. Pega fogo na pisada do Maracatu. Melhor, o Recife. Pega fogo na pisada do Maracatu. Pega fogo na pisada do Maracatu. Quero ouvir o Maracatu. Maracatu. Na cadeira de troca, isso aí, gente. Trabalhar com os movimentos, com as bases do roots. O roots bem dançado é isso, você saber sua base, saber sua troca de peso, quem está conduzindo, quem está sendo conduzido, né? Às vezes a gente quer fazer muito movimento complexo, muita coisa, às vezes não precisa. Eu mesmo, hoje em dia, estou preferindo trabalhar com essa troca. Direção, assim como eu estou fazendo, muito peão, mudante de direção, brincadeira de deslocamento. Essa conexão, né? com quem está dançando que, obviamente, permite a gente fazer essa brincadeira sem fazer aquela trava, né? Aquele soluço que de vez em quando acontece. Você propõe, a pessoa não está certa se você propôs. Aí dá aquele passo, né? Você dá um passo, a pessoa dá, ah, um, dois, três, quatro, né? Fica uma dança soluçada. Então, as duas pessoas dançando juntas tendo certeza da troca, permite uma dança assim, super limpa, super brincada, dançando na música. Uma dança que eu gosto de ver e de se dançar também, ali dentro. Isso aí, show de bola. Muito bom esse vídeo. Tá, Letícia? Grande beijo para os dois. Muito bom ver esse vídeo novamente, esse aqui eu já tinha visto. Sempre bom ver vocês dançando. Espero que tenham gostado. Espero que vocês aí, de casa, tenham gostado também. Se tiver mais propostas, se tiver mais ideias de vídeo, mandem aí para a gente. A gente sempre assiste, quer trocar ideia com vocês. Esse react é para vocês, feito também por vocês. Então, a gente fica aqui por hoje. Fica para a próxima. Mais um react, mais uma semana. Não esquece de assinar o canal, atirar o sininho, aquela coisa do de sempre, porque tem mais vídeo aqui no canal. Toda semana, terça e quinta-feira, a gente se encontra novamente para mais um canal de forró. Grande beijo, gente, e ficamos para a próxima. até a próxima. E aí, E aí, E aí, E aí,